Salve, salve rapaziada! Tamo junto aí pra mais um vídeo pra discutir um pouco mais essa campanha histórica do Palmeiras porque quando a gente olha pra tudo que a gente vem fazendo essa temporada a gente vê o quanto a gente superou de recordes e que recordes ainda a gente pode superar e eu tenho mais uma missão pra esse elenco e eu acho que esses caras dão conta vamos lá, a missão é a seguinte fazer a melhor temporada em aproveitamento contra os rivais qual é o cenário? Nesse 2022 o Palmeiras fez 8 jogos contra São Paulo, Santos e Corinthians desses 8, venceu 7 e perdeu 1 e até a nossa derrota foi boa, porque a gente perdeu o primeiro jogo da final pro São Paulo mas depois batemos na cara dos caras com 4x0 e teve um sabor muito mais especial pela virada que teve então até a derrota foi boa esse ano é um retrospecto bacana, 87,5 de aproveitamento dentro de clássicos porra, é bom demais, ainda mais se você pensar que a gente enfrentou São Paulo duas vezes fora de casa Santos fora de casa, é difícil, né? mas a melhor temporada da história do Palmeiras, na verdade as melhores foram em 65 e 69 nesses dois anos o Palmeiras venceu 9 vezes os seus rivais e aí em 2018 foi a segunda melhor temporada onde a gente venceu eles 8 vezes com o Felipão e o Roger Machado então a história é a seguinte pra gente igualar 2018 a gente precisa de mais uma vitória mais uma vitória a gente iguala 2018 e precisa de mais duas pra igualar 65 e 69 com 3 a gente passa e aí 2022 seria o ano em que o Palmeiras mais bateu na cara dos seus rivais você não acha que isso é possível de ser feito esse ano? porque veja só nós temos aí 5 jogos, pelo menos, pra fazer contra os nossos rivais 2 contra o São Paulo pela Copa do Brasil 1 amanhã no Morumbi, depois a volta no Allianz e a gente vem num momento muito mais positivo depois daquela virada e o São Paulo ainda é um ponto de interrogação a gente não sabe como os caras virão pra esse jogo nem se vai vir misto ou não mas eu tô falando de psicológico eu acho que vem com o psicológico meio balançado e depois a gente tem o retorno do brasileiro contra todos eles sendo que 2 são em casa a gente pega São Paulo e Santos no Allianz Parque e só o Corinthians fora ou seja, são 5 clássicos onde a gente joga 3 em casa São Paulo pela Copa do Brasil São Paulo pelo Brasileiro e Santos pelo Brasileiro 3 em casa Corinthians fora e mais um contra o São Paulo fora são pelo menos 5 mas pode ser até mais clássicos desde que vamos supor que o Palmeiras cruze contra o Corinthians na Libertadores ou na Copa do Brasil ou um Cario Santos numa Copa do Brasil também aí o número aumenta o número de clássicos aumenta e conforme esse número aumenta você tem mais chances de de repente vencer e melhorar o seu aproveitamento ou seja a gente tem mais 5 jogos pra conquistar pelo menos 2 vitórias e igualar 65 e 69 com 3 a gente passa eu queria saber muito a sua opinião o que você acha? você acha que o Palmeiras consegue melhorar esse aproveitamento e superar as campanhas históricas fazer de 2022 o melhor ano à frente dos nossos rivais ou você acha que vai ser difícil? eu acho que é possível eu acho que esse elenco tem condições de conseguir isso a coisa que mais fica assim na minha cabeça como de repente um dificultador aí desse processo é chegar no fim do ano e de repente o Palmeiras está avançado na Libertadores ou na Copa do Brasil e precisar priorizar uma ou outra e aí você alinha um time reserva pro brasileiro e acaba perdendo um clássico isso aconteceu na temporada passada o Palmeiras colocou o time reserva contra o São Paulo pensando na decisão contra o Flamengo e a gente acabou perdendo por 2 a 0 dentro de casa a torcida até ficou puta então isso poderia atrapalhar o Palmeiras nessa missão mas fora isso pensando no nosso time completo no comprometimento de brigar por esse brasileiro principalmente até o fim olha rapaziada é possível claro que não é fácil vencer um rival não é fácil seja em casa seja fora são jogos sempre complicados mas que dá dá então quero saber a sua opinião deixa aqui nos comentários se você acha que esse ano vai ser o nosso melhor ano à frente dos nossos rivais tamo junto um abraço valeu e fui tchau tchau tchau